E olha só a loucura que é o Bicom informático. Vou começar a gravar no meio dessa muvuca mesmo. Este rapaz está aqui com o durex porque você vai colocar o preço da impressora que você acabou de abaixar. Fala a verdade. A impressora Afton... Aqui, ó. Vem, vem, vem. Vai lá mostrar. Aqui, ó. Está tirando o taquinho agora. 289 reais. Ó, eles acabaram de colocar aí, ó. E vão colocar o preço pra você por 289 reais. É o Bicom. Gente, você liga, faça os dados. Eles vão entregar pra você. Vão cobrar pra entregar? Hein? Sim, tá? Não, tá? Entrega. Aí, olha só. Então, já passei o preço da impressora. Você conferiu, né? Agora, gente, vamos deixar a impressora aqui. Eu quero mostrar o microcomputador, né? Senão a gente vai passar o tempo todo nessa impressora Afton. Aqui vai servir o precinho. Gostou, né? Afeita a cartão de crédito? Todos. Todos. Todos os cartões de vacilidade, até quantas vezes? Em quatro vezes, sem juros, com cheque. Agora, chega aqui que tem um microcomputador aqui com um precinho excelente. Pension 3 700 com a configuração, Priscila. 328 MB de memória RAM, HD de 10 GB, monitor de 17 polegadas, digital, kit multimídia, fax modem, abaixou, 2.389. Legal, o Celeron 533. 32 MB de memória RAM, HD de 10 GB, monitor de 14 polegadas, por a pena, 1.379. Partelinhas pequenininhas, em quatro vezes, sem juros. E o PEN do 3650? Esse está de show. A gente não tem o da Intel. 1.879, com 64 de memória RAM, HD de 10 GB, monitor de 15 polegadas e tal. Tudo que garantia e nota fiscal, hein, gente? Gente, é loucura. Aqui você tem, olha, pronta entrega. Você liga, eles entregam pra você. É correr aqui pra loja. Olha só, o Mugu, cá, tô chegando, gente. Fica todo mundo fugindo, comendo de aparecer, mas eles aí estão limitadores. Não tem lugar pra tentar, gente. É isso. Desculpa, né? Mas, olha, até a luz. Muito bem, segunda a segunda, das 8h30, às 19h, Rua Itapeva, 315, Bela Vista. O telefone que você vai ligar, eles vão entregar pra você qual o telefone. 3145-9500. Ao Bicom, vem.